Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Humberto Diógenes e eu vou falar de como usar Python para controlar chamadas telefônicas. A sala está lotada, né? Já imaginava que isso ia acontecer. Está tendo muita palestra porra, agora está tendo um monte de gente porra falando ao mesmo tempo aí. Então, o último dia do evento, né? Mas, enfim, espero apresentar, fazer uma palestra interessante para vocês aí. Eu vou colocar o contador aqui para poder controlar o tempo direitinho. Passar do horário. Então, eu vou copiar a ideia do Senra ali e perguntar quem aqui já ouviu falar em Asterisk. Levanta o braço. Só três pessoas. Quem aqui já trabalhou com Asterisk ou fez alguma coisa com Asterisk? Colocou alguma coisa em produção? Só o Max que trabalha comigo lá. Quem aqui já ouviu falar do Free Switch? Levanta o braço. Você? Não. Tá. Então, beleza. Eu vou falar aqui. É interessante, então, falar para vocês. O público realmente vai aprender alguma coisa aí com a minha apresentação. A primeira coisa que eu queria falar é para quem não foi para a festa de ontem, certo? Ou para quem foi, que estiver com sono como eu, o Brasil. Estamos aí. Foi a festa oficial do evento. Não percam a próxima. Foi muito legal lá no Clube Naval. Só algumas fotos, não dá para ver muito bem aí, mas algumas fotos lá da festa. Mais de 30 países representados aí, um monte de gringo lá para conversar. Estava para treinar o inglês com vários sotaques diferentes. O pessoal dançando aí, o rodado está botando quente na pista aí. E tá. Eu vou falar, a minha palestra é a única palestra na trilha de Enterprise. Eu sou a trilha de Enterprise and Management da Python Brasil 9. Não tem mais ninguém para falar. Parece que o pessoal do Python não gosta muito desse tema Enterprise, né? Mas enfim, eu coloquei a palestra do tema Enterprise porque eu acredito que esse tema de telefonia e de muito volume de chamadas, essas coisas, é uma coisa mais interessante para quem está no ambiente corporativo, né? Quem está no ambiente de empresas mesmo. E é o nosso cliente também, né? Então, eu sou Humberto Diógenes. Eu programo para a internet desde o século passado, desde 1999. Comecei com Peu na época e uso Python desde 2003. Então, já se vão aí dez anos usando o Python e participando do Python Brasil e tudo mais. E eu tenho empresa chamada Evolux. A gente faz distribuição de chamadas de call center, né? A gente entrega uma solução de call center e um software todo feito em Python que gerencia a telefonia e faz relatórios, etc. E hoje em dia a gente calcula que a gente pega em torno de vinte e cinco mil chamadas por dia. A gente está tratando o nosso sistema, juntando os nossos clientes, né? É um número bem legal já. E a Evolux fica sediada em Natal, que é essa cidade linda aí. Aqui é Ponta Negra, a praia de Ponta Negra, a praia mais famosa de lá. E aqui é o pessoal programando lá, na nossa sede. A piscina legal lá, pra você banhar os pés. Então, falar um pouco do Asterisk, né? Em primeiro lugar, que a palestra, na verdade, é de chamadas telefônicas com Python. Então, a gente tem uma solução já baseada em Asterisk e está aportando pra FreeSuite. O Asterisk é uma plataforma de telefonia open source que revolucionou o mercado da telefonia, que era um mercado todo baseado em coisas proprietárias, muito caras. E o Asterisk é o Linux da telefonia. Ele é baseado em Linux e ele é uma plataforma de código livre pra telefonia e mudou muito o mercado. Eu tenho uns exemplos pra mostrar no final. Eu quero mostrar com o Python, né? Algumas coisas pra testar aqui. Eu não sei se vai explodir, se não vai. Então, eu não quero me deter tanto nesses slides introdutórios. No final, a gente tira as dúvidas. Em 2003, o Anthony Minesceu e o BioWest entraram no projeto do Asterisk. Esses dois são criadores do projeto FreeSuite. Em 2005, teve a primeira Glucon, a primeira conferência que eles criaram na época do lançamento do Asterisk 1.2 e nessa conferência eles resolveram criar um software melhor do Asterisk, que é o FreeSuite, mais organizado. Em 2006 foi lançado, em 2008 foi lançado 1.0 e hoje a gente já está na versão 1.2 e pra ser lançado é 1.4. Então, por que FreeSuite? Esse módulo aqui é o módulo que a gente trabalha com ele. É o AppQui. É o que lida com a distribuição de chamadas no call center. E o Anthony Minesceu resolveu melhorar esse módulo. E ele começou a mergulhar no código fonte do AppQui. E eu tentei traduzir em imagens o que é que ele sentiu ao mergulhar a fundo nesse código. Então, foi algo mais ou menos assim. Ele encontrou alguns monstros e foi embora correndo. Ele começou a mexer no AppQui e ele viu que tinha que fazer as mudanças estruturais que no AppQui ele não ia resolver. Ele tinha que resolver no Asterisk. E ele começou a lançar a ideia de fazer o Asterisk 2.0 e a comunidade não gostou. Os desenvolvedores do Asterisk não gostaram dessa ideia, não apoiaram ele. Então, tudo bem. Já que vocês não querem, eu faço o meu. E aí foi e resolveu fazer o FreeSuite. Então, hoje o FreeSuite tem um módulo call center que é relativo ao AppQui. Com uma funcionalidade bem parecida, mas enquanto no Asterisk você tem 8 mil linhas de código para fazer isso, no módulo call center você tem 3 mil linhas de código. Porque o projeto é mais organizado, é mais modularizado. Então, aqui um exemplo que eu vi quando eu fui ler o código fonte, comparar o código fonte dos dois aqui. No módulo call center do FreeSuite, você tem um include aqui, include switch. Inclui as coisas básicas para você programar e daí você vai e faz o módulo. No AppQui, você tem que incluir a pia da cozinha aqui dentro. E só isso aqui já demonstra que o projeto não é tão bem organizado assim. Se você fosse programar no Python, toda vez que você fosse dar include no Python.h, você tivesse que lembrar de mais 45 arquivos que você tem que dar include, só para criar um módulo, não seria uma coisa muito bacana. E o conceito, o que é o FreeSuite? Ele é um soft switch. É um switch baseado em software. Antigamente, você só tinha como fazer isso com hardware. Para fazer roteamento de chamadas e decisões de chamadas e billing, tudo era baseado em hardware. Você não tinha como fazer isso com software. E o que é esse roteamento de chamadas? Basicamente, você tem o conceito básico da central, que é aqui do lado uma chamada tradicional. Você tem alguém que está ligando, que é a perna A da chamada. Alguém que está recebendo, que é a perna B da chamada. E você saber como interligar esses dois aqui, como mandar a sinalização de chamada, fazer tocar um aparelho, alguém atender a voz passada de um lado para o outro. Quando desligar, esse canal ser desocupado. E desse lado aqui, uma coisa um pouco mais sofisticada, que pode ser um pouco mais sofisticada, que é o usuário interagir direto com a central sem precisar estar falando com outra pessoa. Checar uma voz e-mail, interagir com a aplicação, fazer uma consulta de saldo, de alguma coisa desse tipo, só digitando os dados dele, senha da conta, essas coisas. E a central responder para ele, sintetizar uma voz ou tocar uma gravação. E o soft switch, que é o free switch, ele permite fazer isso com um arquivo XML, que é o dial plan dele, o plano de discagem. Isso aqui, nessas centrais antigas, você tem que fazer, até hoje ainda tem central dessas, muito. E você tem que fazer isso codificando no hardware da central lá. Então, a pessoa senta do lado da máquina com um manual e, ah, eu quero fazer tal coisa. Não, essa função aqui, você usa o número 545 com código EXA 0XABF e tal, e ele vai botando aqueles códigozinhos lá e isso, obviamente, está errado várias vezes. E aqui não, é uma coisa já feita para a geração da internet. Você tem, ah, eu quero uma expressão regular aqui, se o cara discar alguma coisa com quatro dígitos, então ligue para o usuário que tem esse número com quatro dígitos e acabou, está feito o seu plano de discagem. E você tem uma flexibilidade muito grande. Isso aqui é em XML, o que algumas pessoas não gostam a princípio, mas é bem bacana porque é uma coisa regular, previsível, você tem como gerar de forma fácil com a linguagem do template, você tem como ler isso de forma fácil também, com o Passer. Então, é uma coisa padronizada. E eu brinco aí que o FreeSuite tem uma arquitetura possibilista, né? Você pode fazer muitas coisas com ele. Ele segue um modelo de threads, de operações paralelas, toda conexão nova ganha sua própria thread protegida das outras, então é mais difícil de você fazer uma besteira que vai fazer capotar o servidor inteiro. É uma coisa mais, é um modelo mais legal. Ele tem um core estável, protegido, né? Tem a ver com esse modelo de threads. Tem uma máquina, trabalha com uma máquina de estado interna aqui. Você consegue entender, assim, quais os passos são chamados. Ela primeiro passa pelo passo de roteamento, depois ela passa pelo de execução, para depois ter o passo de reporting. E tem uma sequência lógica para você entender. E para estender a funcionalidade dele é com módulos que você carrega dinamicamente, você descarrega dinamicamente da reload. Um sistema de eventos detalhados e um sistema de log que é bem organizado também, esse sistema de eventos. E ganchos para tudo. Você pode criar, colocar, eu quero que quando chegar nesse ponto aqui do plano de discagem, eu chame um script. Eu quero que quando acontecer esse evento, você chame minha função. Então, quando eu registro um módulo, eu mando ele ouvir um evento da central. Então, quando terminar uma chamada, chame essa função aqui para mim, que eu quero anotar isso, eu quero gravar isso em um banco de dados. E aí é um desenhozinho da arquitetura dele, né? Aqui são codecs, G729, que suporta o codec proprietário. G722, que é voz de alta qualidade, HD voice, né? Que você consegue ter uma chamada, não sei se vocês sabem, mas uma chamada normal de celular, ela vai sempre ser feita um down sampling. Ela vai ser baixada a frequência dela para 8K, que é uma qualidade muito baixa. Então, com esses codecs, você consegue VINC e 40K hertz. E aí você consegue ter uma voz de alta qualidade no telefone. Suporte a CIP, que é o padrão da internet. E hoje, de sinalização, TDM, que é a rede pública, para você plugar em um E1, da Embratel, da Oi, seja lá quem. Interface XML. Isso aqui é text to speech, sintetizador de voz, né? Esses dois são open source, tem suporte a sintetizadores proprietários, para você só digitar o texto e ele dizer para a pessoa o que vai acontecer. Ele pega o resultado de um banco de dados e já sintetiza. Formatos de arquivo, tem suporte a shoutcast, você pode ter uma radiozinha de MP3 tocando lá e mudando os arquivos e já tocar isso para o usuário. O suporte dele a eventos, como eu falei, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Isso de uma forma mais legal. Syslog, e aqui é o tema da palestra, né? Aplicações e linguagens embedded, Perl, Lua e Python e várias outras linguagens. E aqui no XML tem uma coisa legal também. No Dialplane, você tem o Dialplane XML, que é o padrão. Você tem suporte ao Dialplane no formato do asterisk, para que você se sente mais familiar com ele, você pode usar. E você tem suporte a Enum, que é uma coisa legal também, que é meio que um híbrido de rede pública normal com internet. Antes de ligar para um número pela sua operadora, que você vai pagar caro, você pergunta no DNS se aquele cara recebe chamadas pela internet. Aí o cara publicou no Enum, então vou mandar pela internet. Aí você manda de graça a chamada. Então você pode publicar o seu número na internet e ligar para outros lugares de graça também. Não é uma coisa ainda muito popular, mas a gente sabe que isso vai ficar cada vez mais popular, esse tipo de coisa. E aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de módulos que tem no F-Suite. Você pode carregar, eles não vêm habilitados todos por padrão, lógico. Então, como eu falei, o modo call center é o que a gente usa. Esse seed lookup é bem legal, é para identificar quem está ligando. Só que o que você faz com ele? Você aponta esse módulo para um banco de dados e diz, sempre que alguém ligar, consulta esse número. Consulta o número nesse banco de dados. Aí você ligou, ele consulta no banco de dados. Ah, esse aqui é Humberto. Aí ele já troca. Em vez de mostrar o número no telefone, ele já mostra o nome. É Humberto que está ligando para você. E se você tiver o maincast D na máquina, ele já faz um cast disso no maincast D. Para a próxima ligação que o Humberto fizer, ele não procurar no banco de dados. Ele procurar na memória do cache para ficar mais rápido. É o modo conference, que é modo para conferência, bem legal, bem avançado. O modo enum. MongoDB, sintetizador de voz. H264, que é vídeo. Tem suporte a chamada cito com vídeo. Também conferência com vídeo. Dalpen do asterisk. Uma coisa legal, por exemplo. Dalpen XML é um padrão, mas se você quiser, você não usa ele. Você descarrega ele e usa o Dalpen do asterisk. Ou não usa. O Dalpen usa um script Python. Se você quiser. E pronto. Então, as coisas padrão nele vêm habilitadas, mas você também pode desabilitar. E isso é o que permite ao FreeSuite escalar o ponto. E você poder usar ele para fazer um softfonezinho. Você pode usar todo o poder do FreeSuite para fazer um clientezinho de ligação desktop. Na sua máquina. Ou você pode também escalar ele para cima. E usar ele em uma operadora. Se você quiser usar, sei lá. Você vai abrir uma concorrência com a U. E vai fazer sua própria operadora. Você pode usar que ele tem suporte a toda essa sinalização. Esse S7 e tudo mais. Mod Comp, que são as placas de interface com a rede pública. É um fornecedor brasileiro, a Comp. É o fornecedor que a gente usa hoje em dia. Mod Lua e Python que eu vou falar mais na frente. Então, Lua. Lua é a linguagem padrão do FreeSuite. É a que funciona mais, bem integrada. Mas ela é um pouco limitada. Ela não tem todas as baterias inclusas do Python. Então, em resumo. O que eu diria aqui é o seguinte. Tem as coisas em C do FreeSuite. Que rodam bem rápido. Mas você não vai programar em C. Porque dá muito trabalho. Você vai fazer alguma coisa. Se você quiser que roda muito rápido. Você vai fazer em Lua. Mas se for alguma coisa um pouco mais complexa em Lua. Vai acabar ficando complicado de você fazer também. Então, a gente recomendaria fazer em Python. Mas se for algo muito pequeno, muito rápido. Lua seria uma linguagem melhor do que Python nesse sentido. Nosso sistema tem pouquíssimas coisas em Lua. Mas tem, que são essas coisas pequenas. E o resto todo, 90% é Python. Mod Python. O Mod Python não é a linguagem oficial do FreeSuite. Então, assim. Quando eu fui fazer essa palestra. Tinha esse aviso aqui. Mod Python foi reescrita. A documentação está precisando de um rewrite. Está totalmente desatualizado. Então, eu passei alguns dias lá. Reescrevendo essa documentação. E agora, não tem mais o aviso na página. Vocês podem confiar no que está escrito lá. Então, você pode usar Python antes da chamada. As etapas que você pode usar. Antes da chamada, você pode colocar lá. Não. Pegue um plano de discagem a partir do Python. E o Python vai gerar as rotas. E dizer por onde a chamada tem que sair. Se você quer, por exemplo. Rotas de baixo custo. Depois da chamada. Para você gravar. Bilhetar. Dizer quanto custou. Essas coisas. E pode ser a chamada. Que é executar uma aplicação. Na hora que bater um número. Você descobre o número agora. Nesse momento, executa um script Python. Isso que a gente vai mostrar também. E outra coisa que você pode fazer. É monitorar tudo o que acontecer. Na sua central telefônica. Todos os eventos. Com um inbound socket. Que é um socket normal. Que recebe os eventos em formato. Cabeçalhos. Como se fossem cabeçalhos HTTP. Ou 0MQ. Que eu também vou explicar um pouquinho. Mais na frente. A primeira coisa que eu vou mostrar. É o pós chamada. Quando terminou a chamada. Ele vai processar. Então. É. Tem um. O outro microfone. Para a gente botar aqui. Pegar o áudio. Eu vou subir aqui. Dois ramais. E vou ligar de um para o outro. Um monte de coisa. Que é. O CDR. da chamada. Toda a chamada. Detalhada. Tudo o que aconteceu. Toda a negociação do codex. A hora que aconteceu. Etc. Só para vocês terem uma ideia. Do quanto de informação que vem. É. Esse trecho aqui. É equivalente a esse pedacinho. Aqui. Certo. E isso aqui é interessantíssimo. Porque vem em formato padronizado. Dizendo tudo o que aconteceu. Você pode bilhetar a chamada. Você pode debugar. Porque a chamada não deu certo. Dando certo ou não. Você vai receber esse bilhete. E tudo que você tem que fazer. Para isso funcionar. É. Habilitar o módulo. JSON CDR. E apontar o URL. Que você quer. E acabou. Ele já vai fazer o resto automático. Durante a chamada. É aqui que a coisa fica mais divertida. Eu quero. Que. Quando eu realizar uma chamada. O Python. Atenda essa chamada. Né. Então. Eu só faço colocar. No meu plano de discagem aqui. Quando o número de destino. For. 1. 2. 3. Eu quero chamar a aplicação. Python. E o módulo Python. Que eu quero que seja carregado. É o módulo. Esse módulo. Vai ter que estar. Lincado lá no site. Packages. Para o FreeSuite. Enxergar. Então. Como é que tem que ser. Esse módulo. Para funcionar. É isso tudo aqui. Essa dificuldade toda. É. Eu vou. Definir uma função. Chamada. Handler. Ela vai receber uma sessão. Essa sessão. É a ligação. Eu vou atender. Vou trocar. Vou tocar o arquivo. IVR Welcome. E vou desligar a chamada. Então. Com sorte. Que isso vai funcionar. Vamos testar aqui. 1. 2. 3. Ligar o som aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vocês não conseguiram ouvir isso daí não né. Bem vindo a FreeSuite. O futuro da telefonia. Saiu aí. Pronto. Então. Isso aqui. Posso mostrar no log aqui né. Tá. Isso aqui é. É o console. No FreeSuite. Eu vou rodar de novo a ligação. Vou colocar em. Vou colocar em. Log um pouco menor. Em vez de ser o de debug. Bem vindo a FreeSuite. O futuro da telefonia. Tá. E tá aqui. Processando. 9999. Ligando pra 123. E chamando o módulo python. Hello. Port simple. Aqui que eu fiz. Na verdade eu mudei um pouquinho. Em vez de chamar só hello. Eu chamei hello. Port simple. No plano de descagem. E ela executou aquele código. Atendeu a chamada. Tocou o arquivo. Desligou a chamada. É. E aí. Isso aqui. É o que você pode fazer com a sessão né. Você pode atender. Você pode mandar um log. Para o FreeSuite. Para aparecer lá no console.log. Você pode executar outra coisa. Que está escrita em outra linguagem. Módulo em Lua. Em Perl. Seja lá o que for. Pegar uma variável da sessão. Para saber. Até em que idioma. Aquela. Se você já tiver. Canais prontos. Ah. Esse aqui eu vou atender em inglês. Esse aqui eu vou atender em português. Você pode saber. Qual é que você está usando na hora. E aqui fica legal também. Original a chamada para outro lugar. Então dependendo do que o cara escolher. Ah. Você escolheu a opção nova. Então eu vou ligar você com o atendente tal. Já. Transferi essa chamada. E aqui. Eu vou mostrar esse exemplo agora. Que é o Play and Get Digits. Que eu vou tocar um arquivo. E esperar os números. Que serão digitados né. Que serão. Pressionados no tecladinho do aparelho. Posso mandar um evento para a central também. Para se alguém tiver ouvindo esse evento. Receber. Isso. Ah. Então você vê que os módulos podem conversar. Você pode ter diferentes módulos na máquina. E mandar eventos separados de um para o outro. E aqui tocar um arquivo. Como eu fiz agora. E várias outras coisas né. Só mostrando algumas possibilidades. Então aqui eu boto um exemplo um pouquinho mais complexo. Eu vou atender a chamada. Eu vou tocar um arquivo. E esperar pelos dígitos. Eu vou tocar o generic greeting da central. Ah. Esses parâmetros aqui. Eu digo que eu vou. Esperar no máximo dois dígitos. Ah. Eu vou. Esperar no máximo três vezes né. Repetir três vezes. Em velho. E esperar no máximo cinco segundos. E aqui eu dou uma expressão regular. Do que é que eu estou esperando. Se os dígitos válidos. São de um a três. De cinco a nove. Eu aceito qualquer número. Eu vou mandar um log. Para o free switch. Vou dizer o número que a pessoa discou. Vou pronunciar. Em português. E aqui eu estou rodando o sintetizador de voz. Eu passo uma frase. Eu quero que ele diga essa frase. Só que esse módulo em português. Eu teria que ter comprado. Para poder mostrar para vocês. ter comprado algum sintetizador. O sintetizador. Ou pensou. Se eu não conheço nenhum português. Se alguém conhecer. Me diga. Então eu botei a frase em inglês aqui. Eu vou comparar. Se a pessoa digitou o número certo. Que é o quarenta e dois. E aqui. Deixa eu ver para que número. Foi que eu coloquei esse exemplo. Não lembro. Deve ser o sete oito nove. sete oito nove. Vou ligar aqui. Obrigado por telefonar. Se conhece o ramal do destinatário digite-o agora. Ou digite nove para ir para o diretório. E aqui na chamada eu vou simular como se fosse o teclado do aparelho. Vou digitar. Essa opção não é válido. Ele esperou cinco segundos. Obrigado por telefonar. Vou digitar. Se conhece o ramal do destinatário digite-o. Cinquenta e cinco. Dá para entender nada do sintetizador. Ele também alopou. Tem o nome de um livro aqui. Para ver se ele lê. Mas aí vocês veem o processo aqui. Atendeu a chamada. Answering talk com Python. Isso aqui eu mandei do console.log. Ele recebeu cinquenta e cinco aqui. E tocou aquela frase lá que eu pedi. E aí eu vou tocar agora com quarenta e dois. Vou digitar quarenta e dois. Posso digitar no meio da frase. Essa deu para entender, eu acho. Pronto. Certo. Sem microfone. Pronto. Outro exemplo que a gente pode fazer é você já começar a usar, interagir com o usuário. Identificar quem é o usuário. Então, por exemplo, aqui eu estou usando. Estou pegando uma variável chamada caller ID number. Ou seja, o número de quem ligou. E vou ver, por exemplo, se ele tem alguma pendência financeira. Se ele está devendo alguma coisa. Se ele tiver, eu vou dar um aviso para ele. Vou dar um Houston we have a problem. E vou desligar na cara dele. Não recomendo isso em produção. Não é muito legal. E aqui ele vai dar uns cem pendências. Então, na verdade, esse exemplo já está rolando. Quando eu liguei, quando eu liguei agora do ramal 4614, ele já deu aqui. Sem pendências 4614. Eu vou ligar do ramal do pirangueiro aqui para 789. Houston, we have a problem. Ele desligou. Certo? Só que isso pode ter os mais legais. Então, assim, o que é que a gente fez com o uso desse em produção? Em produção, a gente colocou, a gente tem um cliente que é um fornecedor de TV a cabo, internet e telefonia bem grande lá de Natal. E a gente colocou para consultar se você está tendo problema na sua região. Eles dividem em sub-regiões lá, técnicas. E aí, quando você... Ah, sua TV saiu do ar. Você vai ligar lá para eles para saber o que é que aconteceu, porque é que sua TV está fora do ar. Ele pega seu número de telefone, consulta no banco de dados da TV, olha, vê onde é que você mora. Você mora na região que está tendo problema agora. Então, beleza. Ele já te avisa, olha, sua região está tendo problema agora, previsão de retorno em duas horas. Se você quiser ficar na linha, quiser ser atendido, aguarde. Se não, é só desligar. E aí, você já desliga. 90% das pessoas, não. O que eu queria era só saber mesmo. Duas horas. Ou então, você fica na linha e espera para xingar muito, né? E reclamar não vai resolver nada, mas... Então, tem uma utilidade prática. Isso aí. E aqui eu fiz um exemplo. Eu coloquei aqui só o código simples mesmo, mas isso aqui está... Está consultando em um banco de dados. Eu fiz um banco de dados aqui bem simples em SQLite. Só para... Só para exemplificar realmente true. Então, aqui eu conecto no meu banco ninja. Então, select. E vejo, dependendo do resultado do select, né? Para retornar true ou false, já usando o fone do cara. Certo? E, obviamente, esse banco de ninja não tem nada. Eu crio ele aqui embaixo. Bota só o 999 e bota uma fatura falsa aqui para ele. E outro exemplo legal que eu prometi mostrar. Isso aqui a gente fez na Python Nordeste. Essa palestra que eu estou dando agora, eu fiz uma palestra relâmpago na Python Nordeste. Palestra de 5 minutos. Que o pessoal apresentou o Kiwi lá. A gente tinha visto alguma coisa de Kiwi, mas eu nunca tinha usado. É uma biblioteca para fazer aplicação desktop em Python. Só que ela é muito fácil de programar. E você faz a aplicação desktop e essa mesma aplicação você pode fazer já para Android e tem suporte para iOS, Windows, Mac, Linux, tudo. É muito fácil de programar, aceita toque, muito touch. É bem avançado. E eu vi essa palestra de manhã e digo, vou tentar fazer alguma coisa com o Kiwi para o Free Suite para apresentar no final do dia. Então, vocês vão ver exatamente a mesma versão, que eu não mudei nada do que a gente fez no dia lá. E eu usei 0MQ, que para quem não conhece é uma tecnologia muito legal de redes, que é uma melhoria em cima dos sockets TCP e IP. Ele permite, por exemplo, você abrir um socket e tentar conectar em um servidor, que esse servidor nem está no ar ainda. Normalmente um socket vai tentar conectar, vai dar pau, vai explodir seu programa. E você tem que fazer um reconecto. 0MQ não, você desconecta e ele se responsabiliza, pode deixar. Quando estiver no ar eu vou conectar. Fica lá, quando conecta ele conecta, caiu do ar, sai do ar ele desconecta e fica tentando. Voltou ele conecta novamente, tem várias melhorias, vários modelos também. Então eu tenho aqui uma aplicaçãozinha Kiwi que eu fiz. Switch Kiwi. E ela é bem... Aqui eu já peguei o exemplo do Kiwi, copiei e são 100 linhas. De Python. E a maioria delas é para fazer o tratamento dos eventos do Free Switch. Lá eu não tive tempo nem de mostrar esse código, né? Esse minuto é tão rápido. Mas aqui ó. Eu criei um endpoint, conecto no meu IP local aqui, 56.2, nessa porta. E digo que quando chegar a mensagem deu um print message. E esse print message vai carregar na tela as chamadas. Vou rodar aqui. Ele carregou um negócio meio doido aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Pronto. E aqui ele já está recebendo o heartbeat. Isso são eventos do Free Switch, ele fica mandando um heartbeat só para dizer que ele está vivo. E agora eu vou fazer uma chamada de um ramal para o outro. Vou tirar o som novamente para ele não dar microfone aqui. Vou descadinho para o outro. E ele já mostra ali atrás. Aqui eu tenho o 9999 ligando para o 4614. Esse aqui é o Humberto. Aqui ele mostra o name, aqui o number. E aqui todos os eventos que se passaram. Então, são vários eventos que ocorrem em cada chamada. Você pode filtrar. Eu quero ouvir só o Channel Create, por exemplo. Você pode ouvir só esse evento. E quando eu atender, ele vai atualizar lá. E aí eu posso gerar várias chamadas. E atendê-las. Ele mostrar ali atrás. Certo? Isso aqui foi uma coisa que a gente fez bem rápido mesmo. Durante a Python Nordeste. E aí fica a dica também aí do Kiwi e do ZMK. Pronto. E a última coisa que eu tinha para mostrar. Meu tempo já está encerrando aqui. O nosso produto lá, o Evolux. Ele funciona com a arquitetura distribuída. A gente tem aqui o navegador desse lado. No back-end aqui o free switch. E tem alguns demos aqui no meio para distribuir isso. Usando o Celery, que é a biblioteca do Python. Foi até apresentado aqui esses dias. E o Celery recebe esses eventos do free switch que eu mostrei para vocês agora. E repassa via Node.js para a interface do usuário em tempo real. E é isso que eu pretendo mostrar agora. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Esse aqui é o nosso painel. Quando você monitora uma fila do call center. Eu tenho aqui um agente logado. E aqui o painel detalhado. Então eu vou fazer uma chamada. Aparece a fila. Na hora que eu faço a chamada. Ele está dando duração errada aqui. Porque minha máquina virtual entrou e saiu. E trocou de hora. E eu teria que ter dado uma reiniciada na NTP aqui. Para ficar certo. Mas ele está dando duração errada. Eu posso até fazer isso. Rapidamente. Só para ver se ele fica mais... Vamos ver se roda. Pronto. Então. Se o cliente. O usuário está ligando. Está na fila. Esperando. Ele aparece aqui. Chamada em espera. E na hora que o agente atende essa chamada. Ele passa para a chamada atendida. Você vê que é realmente em tempo real o negócio. E na hora que eu desligar. O agente vai voltar para cá como agente livre. É o agente teste aqui. Atendendo o 4614. Desliguei. Já está lá o agente como agente livre. Certo. Certo. Pronto. E é isso. Aqui é o blogozinho da Cocom. A gente foi lá esse ano. Pela primeira vez. Participou lá com o pessoal. Desenvolvedores do FreeSuite. Bem bacana. Um evento com cerca de 400 pessoas. Só sobre FreeSuite e telefonia. Em Chicago. Uma fotozinha do evento aí. A imagem oficial do evento. I find your lack of a valid bug report disturbing. E é isso. Estamos contratando. Quem quiser trabalhar em Natal. Cidade muito massa. A Evolux está contratando. Acesse aí. Evolux.net.br barra vagas. E muito obrigado. Aplausos. Tem. 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 Tem muita chamada. Você. Como usuário. Fazendo. Uma central. E ao contrário. Tem. Uma central. Que o programa lá. Quero que ligue. Matais Números. E confirme. Se vai aparecer na reunião. Aí. Tem. Essas. Sim, é exatamente aquele originate que eu mostrei para você lá. Quando eu mostrei um monte de coisa que tem na sessão, eu posso criar uma sessão nova. Na verdade, aquele não é nem dentro da sessão. Eu dou um free switch.originate. Aí eu origino uma chamada nova. E aí eu digo, quando atender, quando essa chamada for atendida, executa isso aqui. Aí o cara atende, ele toca um áudio, pega o input do usuário e por aí vai. E dependendo do que o usuário pressiona, ele passa para um atendente real para falar com ele ou não. Você guarda num banco, cria campanha, tudo isso. Só um microfone aí, só para ficar gravado. Todos os dados que o free switch gera ali, que são utilizados no log, eles ficam armazenados num banco. Você pode fazer alguma coisa útil com eles depois, fazer uma análise de onde é que foram originadas as chamadas. ou para o team, depois fazer um, sei lá, um guia. Sim, sim, sim. Você tanto tem um log normal, que ele faz o log de sistema dele, para dizer o que aconteceu, quanto você tem os eventos que acontecem nele, que você pode ficar ouvindo e gravando só o que interessa, quanto você tem aquela opção que é do CDR, que eu te falei, que é quando termina a chamada, ele manda todo aquele catatal de informações, e aí você guarda aquilo. E, por padrão, a gente não está guardando aquilo no MongoDB, mas você pode guardar onde quiser e vai guardando, fazendo stories, e depois você faz sua inteligência ali para ver o horário, o trend por horário do dia, por destino, por duração, enfim. O Obama vai ouvir de todo jeito, né? Dá para brincar com isso em casa, usando ligação de verdade? O que é que eu preciso? Sim, dá, dá. Inclusive, era uma coisa que eu queria ter mostrado aqui, mas acabou que ficou muito atropelado. Eu coloquei um free switch para rodar no Raspberry em casa. É aquele optadorzinho de 35 dólares, né? Ele roda no Raspberry. Então, você pode botar uma central dessa em casa, e bloquear números. Ah, esse número eu não quero receber, eu quero... Ah, esse aqui é do cartão de crédito, eu vou botar ele numa urna. Diz que um para falar com as coisas. Dá para fazer e fica beleza. Aí depende da linha que você recebe, mas, enfim, você pode botar seu número numa linha que seja na internet, numa linha CIP, você contrata, tem serviço já para isso. Ah, eu quero que... A gente já usa assim lá. O número da gente não chega em uma linha física, chega em uma linha CIP pela internet, e a gente faz essas coisas. Aí, se você quiser detalhes depois, hein? Parabéns, Huberto, foi muito boa, muito produtiva a palestra. Obrigado. Esses dias, eu moro aqui em Brasília, liguei para a Oi, e tinha um número, cara, me ligando, várias vezes, enchendo o saco, e passando trote. Eu liguei para a Oi e pedi para eles bloquearem o número. Eles me falaram que isso não é possível. Isso me revoltou, cara. Eu não acreditei quando eles falaram isso. A sua empresa tem esse tipo de solução? Isso que você falou agora é possível? Como eu faria isso na minha casa? Exatamente. A gente faz isso. Alguns clientes já pediram, né? O cliente que tem a nossa central. Ah, tem um número que está ligando direto aqui, queria que você se bloqueasse, a gente vai lá e corta. E aí, para você fazer isso em casa, é o que eu falei. Você bota um raspberryzinho lá, 35 dólares, bota o free switch, não é difícil de subir, é facinho. E aí, você bota esse filtro bem rápido. Tem lá, inclusive, acho que no free switch, não, mas na documentação do asterisk, é um dos exemplos que ele ensina, que é o exemplo da ex-namorada. Você pode... Aí, ele disse que você pode colocar lá. Ou do ex-namorado, né? Que está louco ligando, e você bloqueia lá. Acabou o tempo. Então, é isso, pessoal. Obrigado.